Olá seres humanos que se dizem humanos, aqui quem fala é a MEDA e nesse vídeo Bom, a gente vai estar falando sobre a trend do Rabbit Cody e meu ponto de visão sobre essa trend e se eu gosto dela ou não Bom, bora lá Bom, pela minha interpretação a música é sobre alguém que quer ter, tipo, relações que você sabe no que Mas ele tem vergonha e por um motivo essa personagem aqui fica zombando da cara dele falando que ele vai morrer e não vai desabafar essa vontade Bom, de acordo com as fontes que são vocês, não é a Hatsunimiko e sim o personagem criado pelo Corey23 Que é o cara que fez o... na MB Ah não, você já sabe né, eu já mostrei umas 500 vezes nesse vídeo Mas em resumo, não é a Hatsunimiko Antes de qualquer coisa, deixa eu terminar a frase Eu não acho ruim isso estar na comunidade gacha Agora eu vou me justificar o porquê eu não acho tão ruim isso estar na comunidade gacha Primeiro, porque eu sinceramente não vejo muito problema no vídeo e a letra também não vejo muito problema Mas também venho ao caso, tem muita criança na comunidade gacha Mas... né, em qualquer comunidade tem crianças Eu querendo ou não, eu tenho que aceitar isso Mas fazer o que né, essa trend tá aí Eu não me importo pra ela também né Acho que também ninguém se importa muito Eu não vejo tanto problema assim ela tá Mas claro, com censura E também eu não defendo quem vai gacha hate Mas nesse caso, pra mim é só tipo uma trend besta Só isso ınta É maravilhoso Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Você